E que tal já ir se programando para o fim de semana, hein? Dá uma olhada na nossa agenda cultural. A gente começa com a apresentação musical na região. A partir das 8 da noite de hoje, o SESI de Rio Preto recebe o grupo Quarteto Camargo Guarnieri. A apresentação se estende até uma exposição que enaltece o renomado maestro brasileiro, comemorando 130 anos de nascimento de Vila Lobos, músico que se destacou por inspirar temas folclóricos. A entrada é de graça. Já no SESC de Birigui tem apresentação de teatro hoje, às 8 da noite. A companhia Teatro Balagã apresenta o espetáculo Cabras, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, que traz 20 crônicas independentes que falam sobre vingança, o modo de ser guerreiro, o inimigo, os conflitos parentais e o nomadismo. A entrada é franca. Ainda neste sábado, tem música sertaneja em São José do Rio Preto. A partir das 11 da noite, a dupla Diego e Arnaldos se apresentam no The Club. A entrada é paga e os ingressos já estão à venda. O domingo fica marcado pela diversão. Logo cedo, às 10h30 da manhã, tem a apresentação da peça teatral O Rolxinol e o Imperador da China, no SESC de Catanduva. O espetáculo narra a história do Rolxinol, que vive nos jardins imperiais. Quando ele ouve o canto da ave, apaixona-se por ela e passa a obrigá-la a cantar todas as noites no palácio, para os convidados reais. A partir daí, uma trama se desenrola entre o Imperador e o Rolxinol. A aventura é o que não vai faltar e a entrada é de graça. Quem manda em toda a China é o Senhor Imperador da China! Pois bem! Já às 11 da manhã deste domingo, o grupo Cantos Liberi traz ao público do SESI de Birigui o canto gregoriano, música cristã da Alta Idade Média, em um concerto com 15 peças representativas das principais formas e gêneros. A entrada é gratuita. A ratione, a atrodita.